Começa o período de matrículas na Rede Municipal de Ensino de Aparecida de Goiânia. Quem traz as informações é a Mariana Tavra. De hoje até o dia 13, crianças que precisam ser matriculadas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental precisam realizar a pré-matrícula dentro do prazo para não perder a vaga. Esse ano, a Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia antecipou o processo para facilitar a organização das escolas. Nós antecipamos a matrícula para o mês de dezembro, para que nós possamos então ter um tempo em janeiro para melhor organizar as salas com professores, para não ter problema de falta de professores em uma sala ou outra. Também observarmos aonde há maior demanda, para que nós possamos, aonde não deu grande demanda, abrir mais turmas. Ao todo estão sendo ofertadas 7 mil vagas para o ensino fundamental. Os pais podem fazer a pré-matrícula pelo site www.aparecida.go.gov.br barra matrícula ou pelo aplicativo Matrícula Aparecida. Nesse primeiro momento, é necessário apenas informar os dados pessoais da criança, como o nome, CPF se tiver, data de nascimento, idade e o nome da mãe. É preciso também colocar dados de contato dos pais ou responsáveis, endereço completo e escolher também o ano e a escola que deseja estudar. O Sandoval veio matricular o filho de 7 anos. Ele não tem condições de pagar mais uma escola particular para o filho e essa vaga será uma despesa a menos para a família. Está difícil para todo mundo, então a gente está correndo atrás da melhoria. Eu espero que Deus me ponha a mão aqui e que eu consiga essa vaga para o meu filho. Aqui no Centro de Cultura José Barroso, a Secretaria Municipal de Educação montou esse espaço aqui com cerca de 14 computadores para auxiliar os pais que não têm acesso à internet ou que possuem alguma dificuldade para mexer no aplicativo ou no site da Prefeitura. Aqui, eles podem fazer todo o processo de matrícula com a ajuda dos atendentes. A confirmação da matrícula deve ser realizada pelos pais na escola escolhida até o dia 20. Alunos da rede municipal que precisam fazer apenas a transferência devem procurar a escola atual, que lá mesmo o diretor faz o procedimento.